Domingo é dia da consciência negra, as celebrações começaram em uma série de lugares. Tem uma escola do Morro da Fumaça em Cristiúma, que está promovendo, por exemplo, um evento especial durante todo o dia. Vamos ver. Ronaldinho Gaúcho, o Zem Bolt, cantora Isa e tantos outros nomes que ganham destaque em trabalhos dos alunos. São figuras negras que ultrapassaram barreiras. A cultura afro já é trabalhada diariamente na escola, mas a diretora Kelly tinha um sonho. Que a gente incorporasse isso primeiro na sala de aula, que não adianta a gente também fazer um evento sem a gente conscientizar antes os nossos alunos. Então a gente começou a conscientizar os nossos alunos a partir do último trimestre agora, a partir de setembro. E os alunos abraçaram a ideia e produziram diversos materiais. No evento, cada barraca representa um tema da cultura afro. Culinária e obras de arte ganham destaque. Além dos trabalhos, algumas turmas prepararam apresentações artísticas, dança, declamação de poema, canto, capoeira e até desfile, valorizando a beleza negra. Parte de um conteúdo que às vezes não é aprofundado na sala de aula. Muitas coisas, muitas curiosidades do continente africano, os alunos não têm acesso. E aí, como a gente começa a puxar a temática, a gente vê a diversidade cultural que a gente tem até na nossa cidade, no nosso município. O evento também tem a presença do projeto Ação Hip Hop, que leva arte e cultura para as escolas da região. Muitas vezes a gente mostra e conta uma história do negro que chegou até aqui escravizado, maltratado. Mas eu acho que essa marca nós nunca vamos apagar. Mas também mostrar as coisas que trouxeram também para cá, né? A cultura que permanece no Brasil hoje e vem fazendo essa diferença. Essa é apenas a primeira edição desse evento, valorizando a cultura afro, aqui em Morro da Fumaça. Mas já é considerado um grande sucesso e a expectativa é que se repita anualmente e possa até ser levado para outras escolas. E se o objetivo principal é conscientizar os alunos, o recado está na ponta da língua. Estamos honrando a nossa cor, né? Porque o Dia da Consciência Negra era importante para lembrar que toda cor é igual.